Oração com o Arcanjo Miguel para proteção de seu filho. Olá amados, eu sou a Erika Zaruki. Vamos realizar juntos uma poderosa oração com o Arcanjo Miguel para proteção de seu filho ou sua filha. Se você tiver mais de um filho, faça essa oração um por vez. Agora peço a você que sente-se ou deite-se em uma posição bem confortável. Feche os olhos, respire profundamente e solte o ar lentamente. Novamente, respire profundamente e solte o ar lentamente. Mais uma vez, respire profundamente e solte o ar lentamente. Relaxe mais e mais. Acompanhe mentalmente comigo. Em nome da presença de Deus eu sou, invoco agora a presença do Arcanjo Miguel e todos os anjos que trabalham e servem ao raio azul. Me conecto com o mundo espiritual sagrado, supremo e sublime. E peço que uma poderosa conexão seja realizada entre nós. Respire profundamente e visualize o seu filho em pé em uma gigantesca plataforma dourada. A frente dele, Arcanjo Miguel se coloca. Veja que Arcanjo Miguel impõe suas mãos em direção ao seu filho. Neste momento, Arcanjo Miguel começa a conectar-se com seu filho. A conectar-se com sua essência mais profunda e a escanear seu campo energético. Ou seja, fazer uma leitura das necessidades de seu filho. Arcanjo Miguel começa a projetar uma luz azul brilhante em direção ao chacra cardíaco de seu filho. Que se localiza no centro do peito. E neste momento, uma legião de anjos formam um círculo ao redor de Arcanjo Miguel e seu filho. Todos impõem suas mãos e começam a projetar uma energia branco-azulada, muito cintilante. Enquanto você visualiza essa irradiação, acompanhe mentalmente comigo. Amado Arcanjo Miguel e legião de anjos, coloco em suas mãos e sob sua guarda meu bem mais precioso que é meu filho. Corte do caminho dele toda e qualquer influência maléfica, seja espiritual ou física. Afaste do caminho dele más companhias e pessoas mal intencionadas. Que sejam agora desviadas e afastadas do caminho de meu filho, juntamente com suas energias. Respire profundamente. Arcanjo Miguel, envolva meu filho em uma linda esfera azul de proteção. Uma esfera em que coisas boas entram livremente. Mas coisas ruins são imediatamente bloqueadas e impedidas de entrar em contato com meu filho. Arcanjo Miguel, encarregue-se de corrigir o caminho de meu filho se isso for necessário. Dê a ele clareza mental e sabedoria. Elimine de sua vida todos os eventos que o tenham atrasado, obstruído ou distraído e que lhe causavam dificuldades. Arcanjo Miguel, afasta de meu filho, doenças, medos, influências energéticas e espirituais negativas. Arcanjo Miguel, ativa agora em meu filho, em sua vida, as frequências da alegria, da felicidade, da plenitude, da saúde, do bem-estar, da prosperidade, da abundância e das melhores e mais edificantes companhias. Arcanjo Miguel, confio a proteção de meu filho a ti. Peço que a todo momento estejas ao lado dele, guiando-o e protegendo-o em sua infinita luz. E assim é. Está feito, está feito, está feito, está feito. Gratidão Arcanjo Miguel e legião de anjos que participaram desta oração de proteção ao meu filho. Gratidão profunda a todos vocês. Agora, vá respirando profundamente. Vá tomando consciência de seu corpo físico, mexendo as mãos, mexendo os dedos das mãos. Vá mexendo os pés, os dedos dos pés. Abra os olhos. Espreguice-se. Respire novamente. Vá retornando, sentindo-se maravilhosamente bem. Gratidão. Vá mex월 hotsholm. Vá mexer apenas v discretas. Vamos lá. Amém. Amém.